A equipe de análise do Crete Suisse disse há algum tempo que a Tecnisa era como, assim como essa música, um samba de uma nota só. Isso por conta da grande representatividade do projeto Jardim das Perdizes que está sendo erguido na Zona Oeste de São Paulo. Mas o assunto aqui não é a Tecnisa, mas sim a Gafisa. Muitos podem argumentar que a Gafisa é como um samba de duas ou três notas. É certo que a tenda, se fosse uma nota, ainda está desafinada. Mas o mercado, quando olha para a Gafisa, não vê outra coisa a não ser o potencial que pode ser destravado como a possível venda da unidade conhecida como Alphaville, que tem uma margem muito mais elevada que as unidades tenda e a própria Gafisa. O resultado apresentado pela empresa após o fechamento dos mercados na sexta-feira veio mais uma vez abaixo do esperado. O prejuízo líquido chegou a 55 milhões de reais, um número 76% pior do que o visto um ano antes. Além disso, a Gafisa apresentou uma queima de caixa de 89 milhões de reais, o que aumentou ainda mais a alavancagem. Com isso em mente, não há um analista sequer no mercado que não veja na Alphaville um único alívio para a empresa possível no curto prazo. Não se sabe ainda se a empresa fará um IPO da Alphaville ou a venderá para investidores. A disputa com sócios tem emperrado as negociações e a Gafisa não apresentou novidades sobre as conversas. E segundo o BES, as ações que negociam com descontos sobre a média do setor merecem estar aí porque a empresa também tem uma rentabilidade abaixo da média e um endividamento acima da média. O samba na Gafisa, por enquanto, só toca com notas desafinadas. Bom, esta foi a segunda edição do Direto da Bolsa. A gente se vê amanhã. Até lá.